E aí pessoal, como é que você está? Finalzinho de tarde, estamos aqui na Rondônia, graças a Deus, louvado seja Deus! E aí vou fazer um proteinado aqui pessoal, para me fornecer para as minhas nuvilhas, as quais eu quero selecionar elas para formar vacada. E aí, estou aqui com um chapéuzinho de couro, em homenagem ao meu Nordeste, ao pessoal lá do Nordeste. Um abraço a cada um de vocês, não só do Nordeste, mas enfim, e todo canto que escuta nós, não tem? Então, aí esse proteinado aqui pessoal, é um proteinado caseiro, mas que eu quero compartilhar com vocês, que eu tenho obtido, graças a Deus, bom êxito com ele. Então a fórmula dele, ela é uma fórmula que eu fiz uma adaptação em cima de algumas fórmulas existentes no mercado, tá ok? Então, como eu quero, para poder a minha nuvilhada ser entourada, aí eu estou utilizando aqui como base um mineral da Matsuda, chamado Embryo. É um dos melhores minerais hoje no mercado, tá? Eu não estou aqui defendendo a marca da Matsuda. Aonde você estiver aí no seu estado, procure um mineral de qualidade que atenda às suas necessidades, e aí você pode fazer, que eu acredito plenamente que você vai obter um bom resultado, ok? Então bora lá para os ingredientes que tem aqui. Embryo, 60 quilos. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai lá pegar a caneta, viu? Enquanto você vai lá pegar a caneta, eu vou dar uma misturada aqui, aí você vai ver como é que o mexido fica, não tem? Como é? Já foi? Olha, riu. E sim, tem um detalhe também. Além de você estar fazendo isso aqui, e aí de certa forma você está produzindo um produto de boa qualidade, né? Que é você mesmo que está fazendo. Você sabe que os ingredientes que você está colocando são realmente de boa qualidade, né? Ó, esse branco aí é o sal branco, ok? Não, mas eu acredito que vocês já pegaram a caneta, não foi? E quem não pegou, assiste de novo, viu? Se liga aí. Então, embryo, 60 quilos. Sal branco, 25 quilos. Quilera, 100 quilos. Farelo de soja, que é um farelo de soja, ele já está meio misturado aqui, mas ó, o farelo de soja, ele é a soja tirado o óleo, né? Então ele está só o farelo, é quase que igual a quilera, ok? Aí, 10 quilos de ureia. Por que 10 quilos de ureia? Porque nós estamos no período das águas, e aí essa quantidade mínima se inicia nos animais. No período das águas, se a gente colocar uma quantidade muito grande de ureia, conforme o capim está verde e tem muita água nele, então ele não vai fazer muito bem. Isso é o suficiente. Vai dar aí o equivalente a 5% dessa fórmula aqui, ok? Agora, se for para o período da seca, período da seca nós faz outro, você fica ligado aí com nós, que aí nós faz outro, e você vai estar aí sempre pegando essas dicas aí. Mas para essa daqui, esses ingredientes, eles vão fazer um bom efeito no seu gado, tá certo? E aí, quanto é, Gilson, que essa nuvilhada vai estar consumindo desse proteinado? As nuvilhas que eu tenho ali são dois lotes. Eu tenho um lote com nuvilhas de 13 arrobas, 14 arrobas de média. Elas já estão com touro, tá certo? Inclusive, eu já estou fornecendo esse produto aqui para elas, mas só agora que eu estou fazendo o vídeo. Então, por que é importante o proteinado? Primeiro, porque você mantém elas sempre bem, com escório corporal bom, e também isso faz uma grande diferença na precocidade do gado. O gado é um gado já precoce, e aí a gente fornecendo esses ingredientes aqui, vai melhorar. Eu podia muito bem estar fornecendo só o êmbrio, já era muito bom, já é excelente. Um mineral de boa qualidade já faria uma grande diferença. Mas como eu quero tentar, ao máximo, aproveitar a qualidade desse gado, a... me fugiu a palavra da memória agora, não tem? A precocidade desse gado, que é aquele gado chamado precocinha, né? São as precocinhas. Essas nuvilhas, elas estão, em média, entre 16 e 18 meses. Você pode até me falar, Gil, elas não são muito novas para serem entouradas? Com que idade essas nuvilhas vão parir? Com um proteinado desse daqui, elas vão meio que pegar a cria, assim, meio que uniforme. E aí, em relação à idade, pessoal, a tecnologia, ela chegou no mercado para poder, exatamente, diminuir esse tempo. Antigamente, o pessoal colocava nuvilhas com 24 meses para serem entouradas. Hoje, a gente já tem aí no mercado, nuvilhas com 12 meses sendo colocadas com touro e, entre outras, já estão sendo inseminadas no programa de ATF. Ah, e você pode falar para mim, meu irmão, isso é um exagero. 12 meses? Não é o meu caso, tá ok? Eu estou falando isso de alta tecnologia, de fazendas que pegam essas bezerras desde pequenas. As vacas, mãe, elas são suplementadas não é somente com o mineral, elas são suplementadas com um proteinado, com uma base parecida com essa. Então, se a mãe dela está consumindo um produto de alta qualidade, elas estão ao lado, sendo suplementadas com ração, também com ingredientes como esse, menos a ureia, né, porque o bezerro quando ele está mamando, a bezerra quando ela está mamando, ela não pode ter acesso à ureia. Então, é outro tipo de ração, tá? Para poder você, de repente, não pegar uma ração dessa e colocar para o bezerrado, ok? Então, esse gado faz a diferença. Desde pequenininho, eles estão sendo adaptados no Creep Feeding. O nome é diferente, né, não, pai? Eu não sei como é que nós estamos no Brasil e tem um nome desse que eu não sei nem dizer direito, não tem? Mas, enfim, o Creep Feeding é uma cocheira adicional para poder a bezerrada ali dos 50, 60 dias, ele já começa a fazer uso de uma raçãozinha, come pouquinho e vai se desenvolvendo, se desenvolvendo quando é com um ano. Aliás, quando é com oito meses, elas são desmamadas da mãe e, geralmente, essas nuvilhas, elas estão aí, em média, desmamando entre nove e dez arroba. Você pode falar, ah, não, você está exagerando com isso aí. Não, pessoal, pode buscar, sabe, as grandes fazendas, os grandes produtores, produtores. Eu não sei se vocês estão escutando uma arenga ali, não tem? Rapaz, ali tem uma arenga régua, né, uns cachorros que nós temos aqui, uns burrilhos. Fiz dessas crianças aqui, ó. Rapaz, meus cachorros é diferente, viu? Eles já estão agarrando em mocotó de boi ali, velho. Olha, esse cachorros é show! Então, mas misturando uma coisa com a outra, busque essas informações, como, por exemplo, Rubinho Catenaz, no Mato Grosso do Sul, eu acompanho, se eu não me engano, é 3R, R3. Um negócio assim, eu vejo, eu acompanho esse gado, eu vejo o quanto é precoce e a minha base que eu estou passando para vocês são de fazendas como essa que tem essa referência. Também a Fazenda 4 Maravilhas, aqui no município de Chupinguaia, aqui em Rondônia, é do Fazenda 4 Maravilhas, não tem? Ei, menino, nós fomos lá, rapaz, dá uma olhada no gado, duvamos lá. Pelo amor de Deus, homem, quando você vê, você diz, rapaz, é de verdade, existe. Porque a gente vê na televisão, a gente vê nos vídeos e a gente diz, será que isso é de verdade? Pessoal, acredite, a tecnologia, ela veio para fazer essa mudança, para mudar o que a gente estava vendo antigamente. O boi era mandado para os açougues, mandado para os frigoríficos, com 5 anos, 6 anos. Isso a nível de Rondônia, apesar que aqui ainda tem esse tipo de gado, tá certo? Mas as fazendas de hoje, as que estão usando o sistema de integração, lavoura, pecuária, eles utilizam dessa tecnologia, aonde eles encurtam o tempo. Aí você pode falar para mim, Gilson, mas essa nuvilha, ela vai ter uma estrutura para gerar um bezerro? Vai, com um sistema diferente. Eu tenho que colocar esse proteinado para ela, colocar o touro nelas, ou fazer a inseminação nelas, e aí eu tenho que seguir esse protocolo. Elas vão parir, e eu vou continuar com esse mesmo produto, e eu vou pegar e vou colocar elas num pasto, onde vai ter um cripe, para poder os filhos dela não chupar, não usar demais do que ela vai produzir, porque senão a precocidade dela vai se perder pelo caminho. Então, eu estou querendo implantar esse sistema, nesse lote de nuvilhas que tenho aqui, e é por isso que estou mostrando isso aqui para vocês. Então, vamos recapitular, ok? O mineral básico que eu estou usando é o êmbrio da Matsuda, ok? Então, o outro ingrediente é 100 quilos de quilera de milho. A quilera é o milho triturado, certo? Está vendo? Milho triturado. O outro é o sal branco, pessoal, sal branco, tá? Esse branco aqui, sal comum, é o mesmo sal que a gente usa para fazer comida, ok? Mesma coisa, está certo? Só que aí comprado num volume maior, né? Então, 25 quilos de sal branco. O outro ingrediente é a soja tostada, que é a proteína verdadeira. E o outro ingrediente é a ureia, que é uma proteína também, mas é uma proteína química, que ela vai tirar do próprio animal, do próprio animal, ela vai gerar uma bactéria dentro do animal, fazer o uso das bactérias, e aí vai aproveitar mais os nutrientes que ela vai adquirir no capim, que ela vai estar dentro dela, ok? Então, recapitulando um pouquinho, qual o objetivo? Você pode pegar isso daqui e colocar na sua vacada, se você quiser uma produtividade melhor da sua vacada. Eu, no meu caso, vou colocar nas minhas nuvilhas, as quais quero trabalhar com esse gado diante de um cenário onde a gente vê somente os fazendeiros grandes, que têm estruturas diferentes, estruturas completamente diferentes. Aqui, eu estou fazendo isso daqui, é 200 quilos, 200 e poucos quilos tem aqui. Depois você até faz a conta aí, se eu não me engano, dá 225 quilos, ok? Mas mesmo assim, pessoal, o meu desafio é mostrar para o pequeno produtor que não é apenas o grande. Muitas vezes a gente se limita em dizer, ah, não, é só o fazendeiro grande que consegue. Não, pessoal, o pequeno também consegue. Eu acredito, é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu trabalho, é por isso que eu tenho interesse de mostrar, para desafiar você aí do outro lado, a fazer a diferença. Eu sei que nós encontramos muito a diversidade ao nosso redor. Às vezes a gente vai falar para um amigo, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí o cara fala, ah, esse negócio não dá certo, porque isso aí só dá certo para os grandes. Não, pessoal, dá certo para o pequeno também. Agora, um detalhe, você tem que agarrar no serviço, você tem que agarrar no cabo da enxada, cair para dentro. Olha, um detalhe também, eu estou aqui, chapéuzinho na cabeça, não tem? Agora nós garramos no serviço, nós trabalhamos de verdade, que não é ficção, não. Então acredite nos seus sonhos, desafie você mesmo. Hoje pela manhã, quando eu acordei, que eu fui para o banheiro tomar um banho, eu olhei para mim, e aí eu falei, meu irmão, ei, tu é o meu herói, cara. Eu gosto demais de tu, meu irmão. Rapaz, eu vou assistir teus vídeos, porque eu gosto de você. Você é diferente. Então faça isso, acorde pela manhã, olhe para você e diga que você é o cara que vai fazer a diferença. Acredite num Deus que está no céu, que abençoa o grande e abençoa o pequeno. Então vem com nós, menino. Eu vou dar uma mexida aqui, viu? E aí você vai acompanhando aqui como é o moído. Sim, um detalhe também. Algumas pessoas disseram, pô, por que você não faz na... naquela bitoneira, né? Aquele negócio elétrico e tal. Pessoal, não dá, isso aqui tem sal. E aí o sal branco come tudo. Isso é terrível, sabe? Então não dá para você fazer em coisa de sal, não. Eu vou gerar uma estrutura aqui, se Deus quiser, na minha propriedade, para poder eu comprar um liquidificadorzão, não tem? Aqueles misturador, tá? Um pouco de brincadeira aí ajuda também, né? Porque aquele lá não deixa de não ser um liquidificador gigante, né? Mas o nome é misturador. Mas não adianta eu comprar um negócio daquele e colocar no meio do tempo. Eu tenho que ter uma certa estrutura. Então não adianta também eu investir meu dinheiro numa estrutura para produzir o proteinado que eu não preciso em longa escala. Então eu vou fazendo devagarinho, vou alimentando meu gado, meu gado vai produzindo, meus gado vai nascendo, eu vou vendendo, pagando minhas contas, segurando minhas feminhas, igual eu tenho ali minhas novilhas. E aí devagarzinho a gente chega lá. Bora direitinho, devagarzinho, com os pés no chão. Que é isso aí, meu filho, viu? Agora eu vou dar uma mexida aqui, ó. Aí o esquema é esse, tá? Agora também tem um detalhe, tem que contar muito com a compreensão da mulher, viu? Porque, rapaz, isso aqui gera uma sujeira. Assim, é uma sujeira de pó, né? Uma poeira, certo? Inclusive, quero mandar um abraço aqui pra meu amigo Luan Moraes, lá na Paraíba. Luan, você tem uma bezerrada reachou, compadre. Aí, inclusive vai ter uma vaquejada lá, a vaquejada dos amigos, e ele tá com uma boiada show de bola lá. E aí a gente tava conversando, ele também fornece um proteinado pro gado dele. Também quero mandar um abraço aqui pro seu Zé Mauro, lá em Arapiraca. É um homem sensacional, que nós fizemos amizade através desse canal, tá certo? E se Deus quiser, eu vou fazer uma visita pra ele lá. E você que é de Alagoas aí, da região de Alagoas aí, dessa região, ó, e vocês tão vendo a poeira? Não, aí você que é da região de Alagoas, quando eu for viajar, eu vou avisar, que é pra poder, quando eu estiver lá, quem sabe, pra gente se encontrar, né? Não é com o estrelismo, pessoal, de forma nenhuma. Mas é importante que a gente tenha essa interação. Também quero mandar um abraço pra meu amigo Jorge Machado. Cabarré de Ferré. É nóis, tamo junto, meu Jorge Machado. Parabéns pelo trabalho que você tem realizado aí na sua região. Sei que é uma região dura, o nordestezão lá de Alagoas, mas você é um cara perseverante. E não só pra ele, pra cada um de vocês que acreditam em projetos como esse. Acredite, a diferença tá em nós. Também quero mandar um abraço aqui pra um homem que, rapaz, aquele lá de Ferré é de verdade, não tem? Seu Chico da Goiaba. Talvez você que é aqui de Rondônia já tenha até ouvido falar nele. É, Francisco Cupiã. O homem é bom, o homem é espetacular. assim como o de Gil Malocutô lá do Rio Grande do Norte. Então, eu o conheci também através desse canal. Inclusive, ele faz aniversário amanhã. Hoje é dia 13 de janeiro. Dia 14 de janeiro o homem tá fazendo aniversário. Seu Chico, o senhor faz aniversário, mas o presente quem ganhou fui eu em conhecer o senhor. Viu? Então, bora que bora. Agora é misturar, levar pro coxo e esperar o resultado. Acredita nos teus sonhos que vai dar certo, coming in.